Apoio cultural imunizadora Hoffman. Juntos contra o coronavírus. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira a gente está aqui para tratar dos mais diversos assuntos sempre defendendo os nossos direitos. Ou seja, os meus direitos, os direitos do nosso convidado, os direitos de vocês, os direitos de todo o pessoal da TVE também. E lembrando que esse programa agora tem o apoio cultural da imunizadora Hoffman. E isso para nós é extremamente importante porque nós estamos na luta contra o coronavírus. Vocês podem participar do programa mandando perguntas para cá. E as perguntas todas podem ser mandadas através desses endereços que nós colocamos na tela aí. Tá bem? Vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp, ou através também, vocês podem assistir o programa, aliás, no Facebook. E todos os endereços estão aí na tela para que vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito disso. Tá bem? Qualquer dúvida, vocês assistem o programa novamente às sete horas da manhã, porque daí a gente repete o programa com todas as coisas que vocês deixaram de ouvir no programa de hoje. O programa integralmente será repetido amanhã, às sete horas da manhã. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer enorme em receber aqui, mais uma vez, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo? Tudo bem? É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE, mandar um alô para os nossos telespectadores, inclusive o pessoal lá do Facebook, Machado, que a nossa página lá está sendo muito curtida, da TVE. Que coisa boa, né? Isso aí nos dá uma alegria muito grande. O senhor hoje está num cenário novo aí, doutor Marcelo? É, hoje eu estou na minha sala mesmo. As últimas gravações eu fiz na sala de atendimentos aqui do escritório. Tá bem, então. Então está até meio parecido comigo. Tem uma biblioteca aqui atrás, e o doutor Marcelo também tem uma biblioteca lá atrás dele. Então, a gente está mais ou menos parecido. Eu aqui e ele lá, né? Cada um no seu canto, e quando nós saímos daqui, nós usamos máscara. Isso é extremamente importante. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, eu tenho várias perguntas que são aqui, e nós vamos começar a fazê-las para que os nossos telespectadores saibam exatamente aquilo, as respostas para aquilo que eles perguntaram. A primeira pergunta é do Lauri. Ele diz que trabalha há 13 anos em uma casa de família, três vezes por semana. Me pagam como diarista. Me pagam por semana. Pagam meu INSS, mas não assinaram minha carteira. E o Lauri quer saber, doutor Marcelo, sobre os direitos que ele tem. Boa noite, seu Lauri. Nos termos lá da Lei Complementar 150, no artigo 1º, a Lei Complementar 150, é aquela que rege, que regula o trabalho dos domésticos, né? Esse artigo 1º, ele diz justamente que empregado doméstico é aquela pessoa física que presta serviço a outra pessoa física ou a um grupo familiar, ou seja, sem uma finalidade lucrativa, presta no âmbito, nos serviços no âmbito da residência, e por mais de duas vezes por semana. Então, o nosso legislador deu a esse artigo 1º um critério altamente objetivo, qual seja, para ser considerado empregado doméstico, além de trabalhar com subordinação, tem que ter, então, esse trabalho, exercício desse trabalho por mais de duas vezes por semana. O seu Lauri nos conta que trabalha três vezes por semana durante 13 anos e pergunta, então, se ele tem direito. Seu Lauri, sim, você deve, você pode buscar o reconhecimento desse vínculo jurídico de emprego como empregado doméstico, sem problema algum. Você busca o reconhecimento desses 13 anos, a anotação da sua carteira, mas você só terá acesso financeiro aos direitos dos últimos cinco anos, porque é esse o prazo de prescrição na Justiça do Trabalho. Então, você poderá receber o 13º salário desse período dos últimos cinco anos, seu fundo de garantia desse período dos últimos cinco anos, férias acrescidas do terço constitucional também. Você terá praticamente todos os direitos trabalhistas, a exceção do adicional de insalubridade, que esse não se enquadra para os empregados domésticos, mas praticamente todos os direitos trabalhistas. Se você trabalhava em horas essas, também terá esse direito. E é importante, Machado, que a gente diga algo que nem todo mundo sabe, mas a responsabilidade pelo pagamento desses direitos não é só da pessoa que contratou o seu Lauri. a responsabilidade pelo pagamento desses direitos é de todas aquelas pessoas que se beneficiaram. Então, vamos imaginar que eu tenho, eu ainda não tenho, Machado, eu não sei se já tem genro, mas eu ainda não tenho, porque a filha tem apenas sete anos de idade. Mas vamos imaginar uma situação daquele genro que mora na casa junto com o sogro, aquele genro meio escalado, digamos assim, Machado. Ele é um beneficiário também dos serviços de um empregado doméstico, caso seja, por exemplo, uma empregada doméstica que trabalhe com a limpeza da residência. Então, ele poderá, ao menos teoricamente, também ser responsabilizado, porque ele também era beneficiário das atividades dessa empregada doméstica. Tá, seu Lauri? Então, assim, você tem esses direitos, a partir de duas vezes por semana é possível buscar o reconhecimento do vínculo, basta você querer e, se quiser, procure um advogado de sua confiança. Bom, quero lhe informar, doutor Marcelo, que eu tenho duas noras. Uma mora em São Leopoldo e a outra mora em Santos. Aqui, genro, eu não sei se eu tenho, porque a Gabriela também não fala muito, né? Mas é como ela já tem 20 anos, deve ter algum genro meio escondido por aí, né? Mas o que nós vamos fazer? Vamos lá para mais uma pergunta, doutor Marcelo. É da dona Paula, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que é dentista e trabalha em uma clínica particular. Meu empregador nos fornece apenas a máscara cirúrgica simples. Ele não teria que nos fornecer a máscara N95, que é mais apropriada para evitar o contágio com o Covid-19? Olha, Paulo, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque... Está me ouvindo, Machado? Estou te ouvindo bem. Está. É uma excelente pergunta porque... Porque antes de julho, do início de julho, nós tínhamos a possibilidade de exigir do empregador o melhor EPI através da aplicação de princípios, de normas e princípios, inclusive... Nós vamos fazer o seguinte, doutor Marcelo. Nós vamos partir para um intervalo rápido e é um intervalo da imunizadora Hoffman. Já voltamos. Esse é um programa que tem o apoio cultural da imunizadora Hoffman. Eu estava conversando com o doutor Marcelo Armigliatti Jesus e vou continuar conversando. Vou fazer a pergunta para ele, que é da dona Paula, aqui de Porto Alegre. A dona Paula é dentista e trabalha em uma clínica particular. Meu empregador nos fornece apenas a máscara cirúrgica simples. E ela quer saber se ele não deveria fornecer a máscara N95, que é a mais apropriada para evitar o contágio com o Covid-19, doutor Marcelo. Olha, Machado, excelente pergunta da telespectadora Paula. O que acontece? Até o início do mês passado, até o início do mês de julho, nós tínhamos a possibilidade de exigir do empregador o fornecimento dos EPIs necessários e eficientes no combate ou na proteção ao vírus Covid. Mas isso decorria de uma interpretação de normas. Não tinha nada muito expresso nesse sentido. Pois bem, em julho desse ano, veio a Lei 14.023. Eu não me lembro se foi dia 7 ou dia 8 de julho. E essa lei, ela diz lá no artigo 3J, parágrafo 2º, que caberá ao setor público ou ao empregador privado fornecer aquele EPI que for recomendado pela Anvisa para a garantia da integridade e da saúde do trabalhador. Mas qual é o EPI recomendado pela Anvisa? Bom, então nós temos que procurar as recomendações da Anvisa. A Anvisa, ela libera, periodicamente, notas técnicas. É de fácil acesso em sites de pesquisa. Notas técnicas da Anvisa. Se não me engano, a última nota técnica é a nota técnica número 5. E essa nota técnica diz que sim, que deverá ser fornecida a máscara N95 para todos os profissionais da saúde que trabalhem em procedimentos que podem gerar aerosóis. Aerosóis são as minúsculas partículas que ficam suspensas no ar. Então, o dentista, ele está sujeito a esse tipo de aerosol do paciente. E os demais operadores da área da saúde, também que realizem procedimentos, eles devem receber, então, a máscara N95 e não apenas a máscara cirúrgica. A nossa telespectadora, como dentista de uma clínica privada, ela deverá receber gratuitamente do empregador a máscara N95, que agora é lei isso, e que é a recomendada pela Anvisa para as hipóteses de exposição a aerosóis. Se ela não estiver recebendo, ela poderá ou denunciar no Ministério Público do Trabalho esse empregador, poderá denunciar no seu conselho regional, o Conselho Regional de Odontologia, poderá procurar o sindicato dos dentistas, poderá procurar, inclusive, um advogado para ingressar com uma ação e forçar esse empregador a fornecer o EPI mais apropriado para esse tipo de exposição, Machado. Que bom, viu? Só a dona Paula, a doutora Paula, pergunta maravilhosa. A doutora Marcelo soube responder maravilhosamente bem também. A próxima pergunta é da dona Maristela, que mora na Lomba do Pinheiro. Meu esposo pediu suspensão do contato de trabalho por ser do grupo de risco do coronavírus. No bairro onde moramos, ninguém respeita as medidas de isolamento. A empresa pediu para ele preencher uma folha à mão para solicitar a suspensão. Por ser um afastamento sem remuneração, ele entendia que se enquadrava no bem. Eu não sei o que é bem, mas em todo caso. Mas a empresa disse que não tem direito. Pergunto se eles não teriam que informar ao governo da suspensão. Tudo indica que não fizeram a comunicação, doutor Marcelo. Machado, bem, é benefício emergencial. Aquele benefício que o governo ofereceu para hipóteses de suspensão e suspensão do contrato de trabalho e também de redução de jornada e salário. Bom, vamos lá. Olha só, nós tivemos realmente um problema vindo com a medida provisória 936. Essa medida provisória 936 deixou de fora os aposentados, ou seja, os aposentados não podiam acessar o bem, não podiam ter o seu contrato de trabalho reduzido, com jornada reduzida, ou o seu contrato de trabalho suspenso. Todas as hipóteses da medida provisória 936 não serviam para aquelas pessoas que já estavam aposentadas e que continuaram trabalhando. Felizmente, no início do mês de julho, no mês passado, nós tivemos a lei, essa conversão da medida provisória 936 na lei 14.020. E nessa conversão, surgiu lá um artigo, o artigo 12, parágrafo 2º, que diz que poderá o aposentado ter acesso, a partir de julho, então, ter acesso tanto à suspensão do seu contrato de trabalho quanto à redução da sua jornada de trabalho e do seu salário. Ou seja, ter acesso ao bem, poderá. Porém, a empresa deverá pagar uma ajuda compensatória. Leia-se, o aposentado agora poderá, mas só terá esse direito garantido se a empresa contribuir também, através da ajuda compensatória. Então, o que deve ter acontecido? Provavelmente, o nosso telespectador, ele já estava aposentado, estava num grupo de risco e não quis ir trabalhar. Como, na condição de aposentado, ele ficou fora das medidas protetivas do governo, a empresa deve ter dito o seguinte para ele, olha, eu mantenho o teu contrato de trabalho, não vou te despedir, mas você vai assinar aqui, à própria mão, um pedido de suspensão, como se fosse uma licença não remunerada para tratamento do seu interesse. E foi isso que ele fez. Essa licença não remunerada, ela não precisa ser comunicada ao governo, justamente porque ela não dá acesso ao benefício emergencial. Somente há necessidade de comunicação do governo, aquelas hipóteses em que haja uma comunicação, em que haja o acesso do trabalhador ao benefício emergencial. Então, me parece que a empresa, ela não agiu incorretamente ao não comunicar. Por quê? Porque essa comunicação, ela não é necessária e não é necessária porque o seu marido, infelizmente, não teve acesso ao bem. Mas poderá tê-lo a partir de agora, a partir de julho, na verdade, desde julho, no início de julho, é possível que os aposentados recebam também esse benefício e que tenham, então, o seu contrato de trabalho suspenso. A próxima pergunta, doutor Marcelo, é do Geraldo, que mora na cidade de Alvorada. Faz três meses que comecei a trabalhar numa empresa daqui, lá de Alvorada. Meu empregador não me deu qualquer confirmação escrita sobre meu emprego, nem assinou minha carteira. E o seu Geraldo quer saber se o empregador dele está agindo dentro da lei, doutor Marcelo. Olha, seu Geraldo, considerando uma hipótese de não ser a sua carteira já uma carteira digital e a anotação ter sido feita pela via digital, obviamente que isso está errado. Obviamente que isso está errado. O contrato de trabalho deve ser registrado desde o início. Está lá no artigo 41 da CLT. E o contrato de experiência, que o pessoal diz assim, não, vem aqui, começa a trabalhar para a gente ver se vai dar certo. O nome disso é contrato de experiência. E isso deve ser registrado na carteira de trabalho também. E se não for registrado, tem multa. Multa do artigo 47 da CLT, do Ministério do Trabalho. Inclusive, Machado, no mês passado, eu recebi aqui um cliente dizendo o seguinte, poxa vida, recebi uma multa porque eu estava com um trabalhador sem carteira assinada. Tem o que fazer? Eu disse, não, não tem o que fazer. A multa pode chegar até 3 mil reais. No caso dele, foi de 100 reais porque ele era uma microempresa. E era a primeira vez porque ele disse, ah, minha primeira vez. Acontece o seguinte, isso não deve acontecer. É como se eu tenho um veículo, sou um bom condutor, tenho desconto no meu IPVA e uma vez eu passei pelo sinal fechado. Basta uma vez eu passar pelo sinal fechado e ser multado, ser pego e ser multado para isso acontecer. Então, não pode deixar de assinar a carteira de trabalho dos empregados. Está lá previsto o artigo 41 e a multa no artigo 47 da CLT, Machado. A próxima pergunta, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, é do Paulo, que mora aqui em Porto Alegre. E o Paulo diz o seguinte, trabalho em um hospital público e recebo o adicional de insalubridade. em caso de atestado médico de 14 dias com suspeita de Covid-19, a empresa pode suspender o pagamento da insalubridade durante a vigência do atestado médico? Pode, doutor Marcelo? Machado, não pode. Eu sei que se forem pesquisar isso no Google, talvez encontre algum fórum aí dizendo que pode. Não, não pode. Não pode. Por quê? Porque o atestado médico nessa hipótese de incapacidade, de isolamento, ele é considerado, inclusive, uma lei lá do início do ano de fevereiro, que eu não me recordo o nome, o número. É uma lei que diz exatamente isso. Será considerada a falta justificada àquela decorrente do isolamento, por exemplo, desses 14 dias. então, esse período que ele não foi trabalhar será considerado uma falta justificada e o trabalhador terá, portanto, o direito à remuneração como se tivesse ido trabalhar. E eu falei remuneração, eu não falei salário. Salário é salário base, remuneração é o salário base mais todos os direitos que compõem aquele contra-cheque. Então, ele não pode ficar sem receber a insalubridade nesse período, seja se ele trabalha no setor público, seja no setor privado. É como acontece nas férias. Um trabalhador da área da saúde que recebe insalubridade durante o trabalho normal, nas férias ele também vai receber. E isso não implica numa violação aquele princípio de que o adicional de insalubridade é o adicional condicional que eu só recebo enquanto me puser a uma situação de perigo, desculpa, de perigo não, mas uma situação de risco à minha saúde. Não, isso não viola aquele princípio. O adicional de insalubridade ele continua sendo condicional, ele continua sendo devido somente nas hipóteses de exposição do trabalhador. Se o empregador retirar a nocividade daquele ambiente de trabalho, ele pode parar de pagar o adicional, mas isso não é o caso de uma falta justificada. A falta justificada é como se o trabalhador estivesse trabalhando, portanto, deverá receber a sua remuneração correspondente e está incluído, então, o adicional de insalubridade. A próxima pergunta é do Luiz, ele mora na cidade de Canoas. Trabalhei no controle de qualidade de uma empresa e tivemos um processo de insalubridade que ganhamos na justiça do trabalho e a empresa só indenizou o processo, mas não seguiu pagando o adicional. Logo em seguida, saí da empresa e ela agora não colocou a insalubridade no meu PPP. e ele quer saber o Luiz lá de Canoas o que ele deve fazer, doutor Marcelo. Olha, o seu Luiz tem toda razão em ficar preocupado se as informações constantes do PPP, do perfil profissiográfico previdenciário dele, não estiverem corretas, que diria o doutor Luiz Gustavo, o doutor Dirceu, que apresentam o programa consumidor em pauta na área previdenciária. O perfil profissiográfico previdenciário ele é imprescindível para que o segurado possa comprovar a condição de trabalho em ambiente nocivo. Lá nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da lei 8.213, ele precisa, é o segurado que precisa comprovar como se faz essa prova através de um PPP. Ah, mas o PPP está incorreto, está mal preenchido, não está contemplando toda a exposição e nem todas as atividades que aquele trabalhador exercia. Portanto, Bem, nós estamos levando ao ar o programa consumidor em pauta que hoje está tratando de direito do trabalho. nesse programa nós tivemos um pequeno probleminha com a comunicação com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, nós já estamos resolvendo e esse programa eu tenho desde o início de agosto o apoio cultural da imunizadora Hoffman. Então, eu quero recomendar a todos vocês que não esqueçam sempre de imunizar as coisas que vocês usam, as coisas que vocês precisam, principalmente as suas residências. Imunizem, a imunizadora Hoffman está aí exatamente para isso, para tratar de imunizar aquilo que precisa ser imunizado. Vocês participam de todo esse trabalho através da imunizadora Hoffman, porque ela é quem está combatendo o Covid juntamente conosco. Nós estamos tratando exatamente aqui do direito do trabalho e quem está respondendo as perguntas que vocês mandaram é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Teve um pequeno problema, mas nós já estamos retornando com o doutor Marcelo para que ele continue respondendo as perguntas do nosso consumidor em pauta. Programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira sempre às 18 horas aqui na TVE. Vocês perguntam e nós sempre temos alguém que responde às perguntas de vocês. Nós estamos tratando hoje de direito do trabalho, mas nós estamos fazendo um programa diferente como tem sido feito nos últimos dias. Nós estamos trabalhando em casa, eu estou aqui no meu escritório, vocês estão vendo? E o doutor Marcelo está no escritório dele. Doutor Marcelo, tivemos um pequeno problema e retornamos então. Vamos lá. Bom, então, eu quero dizer para o senhor Luiz de Canoas que ele deve buscar um advogado se o PPP dele não estiver preenchido corretamente com a realidade do trabalho dele, ele deve procurar um advogado, pode ser até um advogado trabalhista, para ingressar com uma ação contra esse empregador, exigindo que o PPP seja preenchido corretamente. E assim ele possa buscar, então, a sua aposentadoria especial. Tem uma pergunta aqui de um telespectador aqui de Porto Alegre, ele pede para não ser identificado, ele diz que tem um escritório de contabilidade e contratou uma pessoa para trabalhar para o seu currículo, é muito bom, o trabalho é feito em home office, agora ele descobriu que o currículo dessa pessoa que está trabalhando para ele é falso, ele quer saber o que ele deve fazer, doutor Marcelo. olha, você pode usar o artigo 482 em alínea A da CLT que fala na dispensa por justa causa por ato de improbidade, que é o ato de desonestidade a qualquer ação ou omissão do trabalhador que haja de maneira desonesta no contrato de trabalho, então, é possível usar esse artigo a justa causa, nessa hipótese por lei são devidas às parcelas o saldo de salário e também férias vencidas se for o caso, que não é o caso, mas alerto que o nosso Tribunal Regional do Trabalho tem entendimento sedimentado, súmulas 93, 136, se não me engano, que dizem que também é devido em caso de justa causa o 13º proporcional e as férias proporcionais. Doutor Marcelo, antes de mais nada, quero dizer ao senhor que estava lendo no Facebook e vi aquela história da fada do dentinho e dizia que pode dizer para a sua filha que ela ficou muito bonitinha com aquela... Aliás, as crianças todas ficam muito bonitas quando ficam com uma porteirinha. Minha neta, então, ficou uma beleza com aquela porteirinha. A sua filha está muito linda também depois que a fada do dente passou na sua casa. Mas parabéns, o senhor foi muito bonita. E ela reclamou, Machado, do dinheiro que foi deixado lá. Dez reais, ela achou pouco, Machado. Vê se pode. A fadinha deixou dez reais, ela achou pouco. É. Tá bom, então. Tá bom. Doutor Marcelo, nós tivemos um prazer muito grande em recebê-lo aqui mais uma vez e convidá-lo para que venha sempre ao nosso programa participar dessas respostas tão importantes aos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Marcelo. Até a próxima vez. Eu que agradeço. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais uma vez o programa Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos Contra o Coronavírus